Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos fazer um café com consciência aqui. E hoje o nosso tema é um tema muito, muito relevante, muito importante. Já estamos começando aí um movimento de aquecer mesmo nossos corações, nossos corpos, nossas mentes pro workshop que vai acontecer dia 27 de novembro, que vai ser com o tema relacionamento de casal. Então, esse encontro de hoje começa uma série, né? Que eu vou fazer todas as quintas-feiras até o último, a última quinta-feira de novembro, com o tema relacionamento de casal. E o tema de hoje é relacionamento. Você tem certeza de que você quer um? Você que tá chegando aqui agora, te convido a pegar o aviãozinho ali, encaminhar pros teus amigos, eu também vou fazer isso, tá? É sempre legal que a gente movimenta uma energia muito poderosa quando a gente encaminha aqui, parece tão bobo, né? Será que meu amigo vai querer? Será que as pessoas que são pessoas do meu convívio vão querer assistir essa live? Não se preocupe com as pessoas quererem ou não quererem assistir, tá? Quando você faz o encaminhamento, você gera um movimento de energia mesmo. E as pessoas, elas começam a se conectar. Às vezes, não necessariamente elas vão se conectar comigo, né? Mas elas vão, de alguma forma, ser também avisadas de conteúdos semelhantes. Então, a gente movimenta muito mais do que a gente pode imaginar quando a gente faz esse simples gesto de encaminhar pras pessoas que estão ali no nosso Instagram. Tô mandando pra várias aqui também, tá? E aí, a gente já vai começar o nosso encontro de hoje. Enquanto isso, vai dando tempo das pessoas chegarem. Também te convido a pegar o seu papel, caneta, cafezinho e o que mais você desejar aí pra gente seguir juntos nesse encontro de hoje, tá bom? Tô mandando mais alguns aqui. E aí, bora começar nosso encontro de hoje. Ai, dá vontade de mandar pra todo mundo. Mas vamos lá, então. Que bom que vocês estão chegando aqui. Olha a Dani! Não sei se a Dani tá aqui, se ficou. Mas a Dani, faz tanto tempo que eu não a vejo, né? Dani de São Bernardo do Campo. Vamos lá. Nossa, agora que eu me dei conta. O Rô fez pra mim um chá e colocou nessa caneca. Antes eu era uma pessoa vaidosa, agora eu sou perfeita. Tudo a ver com o nosso tema de hoje, inclusive, né? Então, eu vou escrever aqui o nosso tema. Relacionamento. Relacionamento. Tem certeza de que quero um? Tem certeza? De que quero um? De que quero um? Esse é o nosso tema de hoje. Então, vamos lá. Ó, a Cris chegou aí também. Seja bem-vinda. Que saudade. A Pri. Queridos, o título do nosso encontro de hoje foi inspirado nesse livro aqui de Simone Milazes e Brando Watt. É um livro de Axis Cônjuges. Mas hoje nós temos aqui movimentos constelacionais. Nós vamos falar do além do aparente, dos relacionamentos. Tá? E o objetivo é que realmente nesse encontro de hoje a gente possa perceber um pouco mais de onde vem os relacionamentos. Por que a gente se conecta com as pessoas? Por que a gente, inclusive, contrata problemas estranhos nos nossos relacionamentos? Principalmente no relacionamento de casal. Mas eu gosto muito desse livro e introduzo o nosso encontro de hoje com esse livro. Especialmente por causa do que ela diz, do que ela acredita. Simone Milazes é autora desse livro. Oi, Elisa! Seja bom dia. Bem... Seja bom dia. Seja bem-vinda também, meu amor. Então, olha que legal que ela fala aqui. A definição dela de relacionamento, tá? Pra mim, relacionamento diz respeito a duas pessoas diferentes que escolheram. Já vai tomando nota aí, você que vai estudar comigo hoje. Toma nota dessa palavra. Escolheram. Que escolheram estar juntas por um tempo para criar algo que é mais grandioso do que cada um poderia criar sozinho. Olha que definição extraordinária. Se a Luana chegou aqui, Lu, olha isso. Rê! Bom dia! Pra mim, relacionamento diz respeito a duas pessoas diferentes que escolheram estar juntas por um tempo para criar algo que é mais grandioso do que cada uma poderia criar sozinha. Percebe que diferente que é esse conceito? E eu gosto de esmiuçar, sabe? Eu fico meditando muitas vezes nessa definição da Simone Milazes, porque até quando ela diz assim, né? Que escolheram estar juntas por um tempo. Por um tempo? Quanto tempo? Tem pessoas que ficam juntas e criam juntas uma semana. Tem pessoas que criam juntas um mês. Tem pessoas que criam juntas grandiosamente durante alguns anos, até finalizar vidas por um caso. Mas quando a gente entra num novo movimento mental mesmo, uma nova mentalidade sobre os nossos relacionamentos, nós passamos a escolher as coisas de uma forma mais presente. Porque nós temos muitas crenças, e eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, e muitas crenças que nós temos que nós herdamos, que nós pegamos prontas, né? Quando a gente chegou aqui no planeta, quando você nasceu, já falaram pra você o que você tinha que pensar sobre relacionamento de casal, o que você tinha que pensar sobre homem, o que você tinha que pensar sobre mulher, o que você tinha que pensar sobre casamento, sobre namoro, sobre sexo. Não é mesmo? Quando a gente chegou aqui, já tinha uma lista de coisas. Ó, queridinha, Miguelzinho, ó, tá aqui, ó. Fer, ó, tá aqui, ó. Você tem que acreditar tudo isso aqui. Eu fiz uma tempestade de ideias ontem e nem passei a limpo. Isso aqui foram algumas coisas que foram vindo pra mim. E olha que tem bastante aqui. Eu vou ler algumas delas pra vocês, mas tem bastante aqui de coisas que a gente aprendeu e que já veio pronta pra nós. E problemas de relacionamento, principalmente de relacionamento de casal, que a gente vive no piloto automático. Justamente porque tem essas heranças. E a gente precisa se lembrar quais são as heranças, né? Eu, Paula, conforme os meus estudos, conforme laboratório mesmo, em tanto laboratório de estudos, de pesquisas que eu faço aqui, das turmas que eu conduzo, que a gente estuda juntos, né? Como também de atendimentos clínicos mesmo, né? Eu sempre digo o seguinte, eu vou colocar aqui com canetinha, que nós temos três heranças e nós precisamos nos lembrar dessas três heranças. A gente tem a herança da memória celular, que vem da nossa família de origem. A gente tem a herança da cultura, da onde a gente vive. E a gente tem as heranças da nossa própria aprendizagem, direta, mas principalmente indireta, sabe? Então, aqui, a memória celular é tudo aquilo que vem lá da nossa ancestralidade. Família de origem mesmo. Nós temos uma tendência a repetir os padrões da nossa família. E eu já explico mais sobre isso, tá? Aí nós temos a cultura, que é nada mais nada menos do que essas crenças, essas falas prontas, esses valores, essas coisas que quando a gente nasce numa comunidade, a gente vai sendo aculturado pelos nossos cuidadores, pela escola onde a gente estuda, pelas pessoas que cuidam da gente. A gente vai sendo aculturado a pensar, sentir, perceber a vida a partir daqueles filtros. Só que não são filtros que a gente foi lá e escolheu de verdade. Tipo assim, ah, não. Então, eu decido, eu escolho que eu vou pensar que casamento é difícil, de que casamento as pessoas param de transar, de que casamento é uma confusão, de que casamento é briga, de que casamento é pra sempre e não importa o que aconteça, não posso me separar de jeito nenhum. Você não... não foi você que foi lá, que percebeu a vida, que olhou. Flória, de todos os valores que existem, esse aqui é um valor que faz sentido pra mim, que me deixa leve, que faz sentido. Eu vou buscar me conectar com pessoas que também tenham valores parecidos com meus. A gente não faz isso, porque as coisas já vieram prontas, né? Por que a gente expande a consciência aqui? Por que a gente aprende a olhar as coisas além do aparente? Aqui juntos, nosso café com consciência, os conteúdos que eu trago pra vocês, os workshops que eu faço, pra justamente a gente ativar o nosso poder de escolha, né? Então, nós temos a memória celular, a cultura e a aprendizagem. Dentro do movimento de aprendizagem, nós temos três movimentos muito importantes que resultam, justamente porque a gente está inconsciente, em três dores que todo mundo tem. Especialmente porque nós temos a aprendizagem indireta e nós temos a aprendizagem que ela acontece pela experienciação que ainda a gente não tem cognição. Então, quando você é concebido, né? Você acabou de ser concebido lá. Papai e mamãe fizeram um amorzinho, não importa como foi, Paula, mas conta também, é amorzinho quando meu pai e minha mãe foram um abuso? É amorzinho quando meu pai e minha mãe estavam alcoolizados, drogados e eles fizeram sexo e me conceberam? É amorzinho quando tudo é uma forma de amor. Até porque, e isso eu também vou falar pra vocês daqui a pouco, as pessoas não se encontram porque elas se amam. As pessoas se encontram sistema com sistema. Tá? Mas, enfim, quando a gente é concebido, a partir da experiência, da concepção até o nascimento, acontecem muitas coisas dentro da barriga da nossa mãe. porque é o período que a gente tá sendo formado, fisicamente falando, cognitivamente falando, sistema nervoso e tudo mais. Só que todas as experiências que a gente passa, porque daí são experiências, entendeu? A partir do momento que juntou o óvulo espermatozoide e culminou ali no embrião, a partir daquele momento, você já tá tendo experiências que são experiências tuas. Você está passando pela percepção. Você me entende o que eu tô querendo te dizer aqui? Gente, inclusive me dá um sinal aí de vida, tá? Quem tá aí, me fala se essa introdução já tá fazendo sentido pra vocês, já tá chegando alguns insights, tá bom? Dá um oi aí pra mim. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Compartilha, interage um pouquinho aqui comigo também, tá? Pra gente poder se movimentar e também saber que tá fluindo, tá? Enfim, então, da concepção até o nosso nascimento, todas as experiências que a gente vai passando na barriga da nossa mãe, elas contam. E, inclusive, é nesse período de vida, nesse período, né? Oi, prima! Ai, que delícia! A Fer também! Ai, que gostoso! Fer, eu vou estar em São Paulo sexta-feira! Vamos tomar o café! Que saudade de você! Então, a partir do momento que a gente vai conseguir lá na barriga da nossa mamãe, nós vamos passar por situações. Cada vez que o útero da mamãe se contrai, porque ela se estressou, porque ela ficou com medo, porque ela, enfim, porque ela brigou com alguém, porque ela brigou com teu pai, porque qualquer coisa que aconteceu, que naquele momento, a humanidade dela, né? Fez com que o útero se contraísse, porque a partir do momento que eu tenho um susto, por exemplo, o nosso sistema nervoso, ele vai criar um mecanismo de defesa, luta e fuga. Acabei de tropeçar, quase caí, o que que meu organismo vai fazer? A doutora Ana Paula acabou de entrar aqui, ela é médica. A doutora Ana Paula pode falar bem da fisiologia pra gente, né? Vai ser disparado o cortisol, vai ser disparado o sangue, ele fica mais nas extremidades, pra gente ativar o nosso sistema de luta e fuga, pra sair do perigo, entende? Mesmo que tenha sido uma coisa boba, eu tropecei, quase caí, ali é ativado todo o movimento dentro do sistema nervoso central, daquela mamãe, e isso vai passar pra aquele bebê. Ai, Paula, então minha mãe tinha que ter ficado dormindo a gestação inteira, ou eu que vou ser mamãe agora, sei lá, tô grávida, eu vou engravidar e tudo mais, ou então, ai meu Deus, eu deveria ter ficado dormindo, eu deveria ter ficado calma, ai, bem que me falaram, pelo me estressar, a gente não é isso, nós somos humanos, não tem nem como a gente ficar sem estresse. E todas as adversidades que são passadas pra esse bebê, inclusive quando nós fomos bebezinho lá na barriga da nossa mãe, elas são formadoras de resiliência, elas são formadoras de coisas muito grandiosas pra nossa personalidade, pra nossa capacidade de lidar e de enfrentar a vida, entendeu? Então não é, não tem nada ruim, pelo contrário, já vai percebendo isso, porque senão a gente também tem essa, 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 esse vício, né, de ficar julgando, de ficar falando, ai meu Deus, então a gravidez da minha mãe foi ruim, a minha gravidez foi ruim, não, não foi ruim, foi como foi, foi da forma como podia ser, até porque tem um movimento de destino, que nós também vamos falar um pouquinho daqui a pouco, que tem a ver com o porquê que tua mãe atraiu teu pai, que tem a ver com o porquê que teu pai atraiu tua mãe, que tem a ver com o porquê que você atraiu os relacionamentos, ou não atraiu os relacionamentos, pra sua vida, e tudo mais, tá bom? Então, ótimo, então, da concepção, até o nascimento, existiu lá aquele movimento, dentro da barriga da mamãe, que resultou, numa característica de dor, que é, a sensação de rejeição, todas as vezes que o outro se contraia, aquela criança falava, eita, será que eu não sou querida aqui? Opa, acho que minha mãe não me ama, acho que minha mãe não me quer, né, só que não era uma coisa pensada, porque obviamente, que aquela criança não tinha ainda cognição, não juntava palavras, nada disso, era só experiência física, tudo bem? Aí, então, nasceu, nasceu, saiu da barriguinha da mamãe, meu Deus, aquela barriguinha tão cheia de coisinhas deliciosas, por mais que tivesse lá, os movimentos, às vezes, de contração, daquele útero, que ficava aversivo, aquele espaço, mas ali tinha comidinha, ali tava quentinho, ali todas as necessidades daquela criança, estavam sendo atendidas, aí ela sai da barriga da mamãe, e acontece o quê? Aí, ela tem que ir receber o mamar, aí ela tem que ser, trocada a fraldinha, aí tem que ser dado banho nela, aí ela passa a depender de alguém, independente de ser a mãe biológica ou não, que cuida dessa criança, independente do pai biológico estar presente ou não, toda criança, depois que saiu da barriga da mamãe, vai passar por uma experiência de abandono, o que que é essa experiência de abandono? Na hora que a mamãe sai pra fazer xixi, eu lembro uma vez minha amiga, uma das minhas primeiras amigas que tiveram filhos, nem lembro quando que foi, acho que 2007, se não me engano, uma coisa assim, ela teve filho, 2002, 2001, não sei, aí um dia, eu tava na casa dela lá, né, lá em Rolândia, a Cris Lane, aí ela tava já, e eu querendo ensinar galinha pintadinha pra ela, tal, aí a mãe dela, né, que é pedagoga, falava, não, não vai dar galinha pintadinha pro meu neto não, imagina, vai ensinar essas besteiras, vai ensinar meu neto a ficar na televisão, não sei o que, não, não, e a gente discutiu sobre aquilo, é verdade, poxa vida, né, a gente tem que interagir com a criança, tem que brincar, e altas filosofias ali, tá bom, aí um dia não tinha mais ninguém na casa, todo mundo tinha ido embora, só tava eu e a minha amiga, e aí ela falou assim, amiga, pega meu filho aqui, e eu, eu peguei a criança, assim, eu falei, o que que eu faço com ela? Ah, te vira, canta galinha pintadinha, inventa tuas músicas loucas, aí o problema é teu, o que que você vai fazer com a criança, que eu preciso ir no banheiro, e eu vou no banheiro, e eu vou ficar lá, e você que lute aí, sabe, foi muito engraçado esse dia, minha gente falou, meu Deus do céu, eu fiquei inventando as modas aí com ele, aí eu fiquei com a criança assim, meu Deus, o que que eu faço com ele, né, aí comecei a dançar, brincar, daqui a pouco já peguei do jeito, já peguei do outro, já coloquei no chão, ali a gente se virou, mas o que que eu quero dizer, porque que eu lembro sempre dessa experiência, quando eu falo da sensação do abandono, porque naquele momento, aquela criança sentiu, ué, pra ir, minha mãe foi embora, fiquei com a tia Paulinha, a tia Paulinha é super legal, a gente dançou, a gente brincou, mas minha mãe me abandonou, por quê? Porque aquela criança, ela não tem, ela não tem significados, ela não tem da cognição suficiente, para entender o significado, diz que a mamãe só foi lá fazer xixi, a mamãe só foi no banheiro, a mamãe só foi tomar um banho, a mãe se afastou dele, a cuidadora principal dele, se afastou dele, então, eu fui abandonada, e todos esses movimentos, gente, eu tô contando pra vocês, porque eles têm tudo a ver com a questão de relacionamento de casal, todas essas experiências, elas são muito importantes, muito importantes, e se a gente não pensa nelas, como a gente vai pra vida, como criança machucada, inclusive eu fiz o workshop do mês passado, e foi sobre a criança machucada, quem quiser, inclusive a gente tem o combo dos workshops, quem quiser, você pode experienciar todos os workshops que eu fiz, inclusive assistir os próximos ao vivo, o do 27 de novembro, que vai ser de relacionamento de casal, nós vamos constelar relacionamento de casal, e o de dezembro, que vai ser dinheiro, sucesso e futuro, que vai ser incrível também, aí você recebe todo o combo, as meditações terapêuticas guiadas, é incrível, tem o link na minha bio, depois se você quiser, se precisar de ajuda, chama a gente, mas por que eu tô falando tudo isso? Porque nós precisamos lembrar que existem questões lá de trás, da nossa própria experiência, da nossa memória celular, da cultura de onde a gente tá, que reverberam na gente, então, por exemplo, tava falando, depois eu vou pra última, que é da culpa, tá? Mas bom, eu me senti rejeitada, vamos supor que minha mãe teve muito estresse na gravidez, ela ficou com muito medo de morrer, com muito medo de perder, ela teve, sei lá, bater o carro, aconteceram coisas, sei lá que coisas aconteceram com a minha mãe, então, essa experiência de rejeição, ela fica potencializada, todo mundo tem as três, tá? Não tenha a ilusão de que porque você foi mais bem cuidado, fisicamente falando, comportamentamente falando, pelos seus pais e cuidadores, você não tem, você tem, todos temos, rejeição, abandono e culpa, todos temos, eu vou falar da culpa, então, aí depois eu volto pra explicar por que disso, tá? Por que que tem a ver com relacionamento de casal, tá bom? Então, vamos lá. A culpa, então, nós temos a rejeição, que é essa da concepção, até o nascimento, a experiência que a gente passa na barriga da nossa mãe, nós temos o abandono, que é a experiência de zero a três, todas as vezes que nossa mãe se afastou de nós, nossos cuidadores se afastaram de nós, a gente ficou com aquela sensação, meu Deus do céu, o que que vai cuidar de mim? E aí eu brinco que tem aquela música de criança, né? Aquela, aquela cantiga, papai foi na roça, mamãe foi trabalhar, e quem que tá cuidando de mim, então? Quem que tá cantando? Ai, socorro, né? Imagina só, eu falo que essa música traduz perfeitamente o sentimento da criança abandonada, né? E aí, finalmente, então, nós temos o movimento da culpa, que acontece principalmente de três a sete anos de idade, o que que é o movimento da culpa? É justamente essa sensação que a gente tem de, aí a gente começa a ouvir, né? Aí você começa a juntar as palavras, aí você começa a juntar as frases, aí agora você começa a ter significado pras palavras e pras frases, e aí você começa a ouvir, né? Ah, porque eu casei com a tua mãe, porque você, porque ela engravidou? Ah, porque eu casei com teu pai, porque eu engravidei? Ah, porque eu não fiz tal coisa, porque eu engravidei? Ah, eu parei de trabalhar pra cuidar dos filhos? Ah, eu deixei de fazer o mestrado, ah, eu deixei de empreender, ah, eu deixei, não, não, a vida ficou mais difícil, ah, eu deixei de cuidar do teu irmãozinho, não paguei a faculdade do teu irmão, porque quando você nasceu, eu tinha que pagar também as suas coisas, e aí não tinha dinheiro. Então, todas essas coisas que a gente vai ouvindo, e que vão juntando com essas outras experiências que a gente teve, lógico que no modo inconsciente, vão gerando essa sensação de, meu Deus, se eu não tivesse nascido, eu não teria atrapalhado os meus pais. gente, todo mundo tem essas três sensações, não se iluda achando que você não tem. E aí, quando eu cresço, e eu vou pra minha vida, vou me relacionar com o meu primeiro namoradinho, minha namoradinha, né, quando eu vou me relacionar com as pessoas, com os meus amiguinhos, dependendo de como eu vivi esses aspectos, vai ser o filtro de referência que eu vou me relacionar com as pessoas. Então, por exemplo, se eu me sentir muito rejeitado, lá na barriguinha da minha mãe, eu vou ter muito medo de ser rejeitada. E quais são os sintomas de uma pessoa que tem muito medo de ser rejeitada? Você já parou pra pensar nisso? Uma pessoa que tem muito medo de ser rejeitada, normalmente ela vai fazer um monte de coisa pras pessoas gostarem dela. Ela vai fazer coisas, às vezes ela vai até se desrespeitar, porque ela precisa que as pessoas olhem pra ela e gostem dela. Entendeu? Ela vai, às vezes, fazer trabalhos que ela não gosta. E ela vai fazer demais. Ela vai entregar tudo, ela vai ser perfeccionista, ela vai querer que todo mundo fale, meu Deus, eu não vivo sem essa pessoa. Essa pessoa é insubstituível. Meu Deus, eu preciso dessa pessoa na minha vida. Ela vai ter baixíssima tolerância à frustração. Quando as pessoas falarem pra ela, derem um feedback pra ela, a maioria das vezes, essa pessoa vai se sentir muito mal. Mas como ela tem medo de ser rejeitada, provavelmente ela não vai verbalizar, ela vai guardar pra ela. Essa pessoa vai ficar rígida, o corpo rígido, dores. Ela vai ter muitas dores, né? Essa pessoa, ela vai provavelmente ter uma dificuldade muito grande de dizer não. Porque como é que eu vou dizer não? Você tá louca? Eu vou dizer não. Aí as pessoas não vão me amar, né? Percebe? Que daí tem vários sintomas que vêm lá daquela experiência, que às vezes a gente acha que não tinha nada a ver com a história. E claro, os sintomas também vão se misturando. Porque uma pessoa que se sentiu abandonada, ela também vai ter essa situação. Pera lá, eu tenho medo de ser abandonada de novo. Então, existem dois movimentos muito clássicos de pessoas que passaram mais pra essa experiência de sentir a dor do abandono. Que foi essa dor do cuidador estar distante e tudo mais, né? E às vezes, por exemplo, a mamãe não teve mamar pra dar. Então, a gente fala, tem um amor interrompido com a mamãe. Tem esse movimento de às vezes a mamãe não ter mamar e a mamãe se sente super culpada. Essa criança percebe isso. Essa criança começa a desenvolver uma atitude de querer salvar essa mãe, de querer cuidar dessa mãe. Pra não ser abandonada, pra não ser rejeitada, muitas vezes essa criança, ela começa a fazer a síndrome do invisível. Esses dias eu tava tratando uma cliente e a gente percebeu juntas, né? Como que ela tinha essa síndrome do invisível. Porque o que que aconteceu? Ela foi a última filha, foi a raspa do tacho de vários filhos, né? Vários filhos tiveram muitos problemas e principalmente a irmã, antes dela, teve muito problema. Era muito fraquinha, a grave mexer tava doente, a mãe tinha que cuidar muito dela. E aí, o que que aconteceu com a minha cliente, que foi a última filha? Ela foi produzindo uma força, uma resiliência, uma capacidade de independência de fazer as coisas sozinha, pra não dar trabalho pra mãe. Entendeu? Porque ela tava assim, o que que ela sentia quando criança? Que se ela desse trabalho pra mãe, a mãe não cuidaria da irmã, né? E aí, o que que aconteceu no decorrer da vida dela? Ela foi, sendo, além de, sempre muito forte, sempre eu faço tudo, sempre eu dou certo sozinha, mas aí ela contratou relacionamentos de casais. Toda vez que eu disser contratar, é porque inconscientemente, a gente vai buscar o mesmo tipo de experiência que tanto a nossa família teve, como mais padrão, vamos dizer assim, então vamos supor que a maioria das mulheres da minha família tiverem relacionamentos abusivos, a maioria das mulheres da minha família foram mães solteiras, a maioria das mulheres da minha família foram, sei lá, apanharam, né, dos seus relacionamentos, a maioria das mulheres da minha família não trabalharam, não trabalharam, a gente inconscientemente, graças à lei do pertencimento, a gente tem essa, essa probabilidade de repetir exatamente esses padrões, das mulheres, dos homens, das histórias da família, das relações da família e tudo mais, né, e aí então, esse sintoma que acaba vindo, advindo dessa situação, né, tanto das repetições do padrão da família como também dessa necessidade de cuidar dessa mãe, a gente, todo mundo tem, tá gente, todo mundo tem o vilão, a vítima e o herói, então todo mundo em algum momento vai ser vingativo, vai ser mal, vai ser cruel, todo mundo em algum momento vai ser vítima, vai se fazer de vítima, vai se perceber como vítima, vai ser vítima mesmo de um abuso, de uma agressão, que seja verbal, não importa, né, e todo mundo vai ser herói, todo mundo tem dentro de si a ilusão de que pode salvar as pessoas, de que pode salvar o planeta, de que pode salvar o seu próprio relacionamento de casal, de que pode salvar os seus pais, seus ancestrais, né, então no caso dessa cliente, a gente identificou isso, assim, que ela foi criando esse movimento de eu sou independente, eu não preciso de ninguém, eu preciso cuidar da minha vida pra não dar trabalho pra minha mãe, e aí então ela contratou relacionamentos pesados, relacionamentos abusivos mesmo, inclusive, né, e o que que fez disso nela? Ela foi sempre fazendo muito esforço pra viver, e agora, depois dos 50 anos de idade, né, a gente tava observando que a, quando a gente colocou no campo os bonequinhos, o prazer, eu coloquei o prazer, prazer é prazer na vida, né, prazer é o prazer ao orgasmo, prazer é o prazer sexual, prazer é o prazer de comer algo, prazer é o prazer da gente se sentir bem com a gente mesmo, e o prazer tava olhando pra essa irmã, por quê? Porque inconscientemente a alma dela fez de tudo para cuidar da dor da irmã e da dor da mãezinha dela, e ela abdicou do próprio prazer inconscientemente pra poder estar nesse lugar de salvadora, percebe? E isso tem a ver com essas dores lá de trás, tem a ver com essa sensação de ter sido rejeitada, a mãe não queria ela, a mãe quis abortar, né, pelo menos é o que a mãe verbaliza, porque de alma a gente sempre quer, então a mamãezinha dela quis abortar, porque tinha muito medo também, já tinha tido vários filhos, não tinha dinheiro, etc, e sei lá quais são as histórias que a mamãezinha dela contou, né, então ela já tinha passado por essa dor da rejeição dentro da barriga da mamãe, ela já tinha passado pela dor do abandono ali, porque quando ela nasceu a mãe cuidava mais da irmã do que dela, cuidava dela porque ela requeria, né, mas cuidava mais da irmãzinha, porque a irmãzinha requeria, tava sempre aduentada e tudo mais, não teve uma competição ali naquele momento, então, gente, não se iluda que não é todo mundo, todo mundo passa por isso, eu contei essa história que de repente você vai localizar uma dor semelhante também, né, e também tem o excesso de cuidado, não pensa que não tem, o excesso de cuidado que os pais tem com os filhos também geram, também produzem questões, Oi Gabi, Oi Gabi, bom dia, Oi Dai, bom dia, então, por exemplo, eu atendi um tempo atrás, uma cliente minha que ela tava fazendo essa super proteção com a filha, né, o que que aconteceu na história dela? ela foi filha da mamãe solteira, a mamãe engravidou, e ela engravidou e o pai foi embora, o pai não ficou pra cuidar, né, e ela, a mãe dela então ficou mãe solteira, e foi tudo muito difícil, a mãe teve que trabalhar, por vezes teve que deixar ela com a avó, e aí no começo da gestação, ela cuidou muito dessa criança, fazia dessa criança a melhor amiga, fazia dessa criança a vida dela, a função da vida dela, a única alegria da vida dela era essa criança, então olha que difícil que é isso, né, porque muitos de nós estamos nesse lugar de salvadores, que nossos pais mesmo colocam a gente, a humanidade dos nossos pais, tá gente, porque existe uma diferença entre pais sagrados e pais humanos, mas depois a gente pode falar mais sobre isso também, tá, mas assim, a humanidade dos nossos pais, lembrando que os nossos pais também são crianças machucadas, nossos pais também passaram pela dor da rejeição, abandono e culpa, nossos pais também tem memória celular das gerações passadas, dos padrões difíceis dos nossos ancestrais, entendeu, então eles também estão zicados, está todo mundo bugado, como eu digo, tá, então, o que aconteceu com essa cliente? Ela cresceu sendo esse presente maior da mãe dela, e aí então ela foi muito cuidada, muito cuidada, tudo a mãezinha dela cuidava dela, até que de repente a mãe dela decidiu ir viver a vida, deixou ela com a avó e foi embora, foi casar e foi viver a vida dela, né, e aí ela ficou, se sentiu mais uma vez abandonada, abandonada pelo pai, abandonada pela mãe depois de mais velha, e ficando com a avó, e só que inconscientemente ela tinha esse desejo de cuidar da dor da mãe, da dor do abandono da mãe, por isso ela se colocou nesse lugar de melhor amiga, ela se colocou nesse lugar de salvadora da mãe, muito cedo, e aí quando a mãe foi embora, foi um choque, foi uma decepção profunda para a criança dela, porque simplesmente agora ela não tinha mais a mãe, que era a única coisa, entre aspas, que ela percebia que tinha na vida, né, e aí o que aconteceu com ela? Quando ela cresceu, aí então ela também foi para a vida, foi se relacionar e tudo mais, e ela se casou, e ela teve um filho, e ela nem mora no Brasil, ela mora num país fora, né, e ela se casou, e quando ela teve o filho dela, que demorou para ela engravidar, inclusive, quando ela conseguiu engravidar, o que aconteceu? Essa criança virou tudo na vida dela, a ponto dela, às vezes até deixar o marido de lado, né, então assim, ela falou, Paula, eu estou insuportável com a minha filha, ela veio pedir ajuda, a gente constelou, porque ela falou, eu estou insuportável com a minha filha, né, aí eu falei, e como é que está a tua relação de casal nisso tudo? Você tem amorzinho com o teu marido, né, você consegue namorar, você consegue ter intimidade com tudo isso, lá, muito pouco, porque eu estou absolutamente focada em cuidar da minha filha, e aí sabe o que a gente faz? A gente faz promessas malditas, a promessa de que eu morro, mas eu não vou ser como a minha mãe, eu não vou abandonar a minha filha jamais, meu marido de jeito nenhum vai abandonar a nossa casa, a nossa família, aí encontra um homem, que provavelmente vai ser um homem até mais passivo, que provavelmente não vai, nem tem muito vigor mesmo, até é sexual, físico e tudo mais, por quê? Porque é um homem que é atraído a dedo, o sistema atrai as pessoas, né, então assim, a promessa dela de eu nunca vou repetir o que minha mãe e meu pai fizeram comigo, faz com que ela vai encontrar pessoas que vão ajudá-la a fazer esse movimento, só que o que a gente não percebe? fala assim comigo, tudo que eu não concordo, por amor, do meu jeito, eu repito. Então, a gente repete a dor, então o que aconteceu com ela? Ela começou a repetir a mesma dor, porque daí, ela também ficou, um relacionamento de casal, sem emoção, sem prazer, sem conexão, ela ficou, hiper cuidadora da filha, a ponto de dizer assim, olha, o negócio é o seguinte, a minha filha, eu não deixo nem ela andar, ela tá aprendendo a andar agora, e eu fico ali, embaixo dela, assim, pra ela não cair de jeito nenhum, se ela cai, eu pego ela no colo, ou seja, ela ficou hiper protetora com a filha, três vezes mais do que a mãe, e do que a avó, fizeram com ela, entendeu? E ela tava só copiando e colando esse padrão, e sofrendo muito por causa disso, porque ela falou, Paula, agora eu não cuido mais de mim, agora a minha vida é cuidar só da minha filha, eu não cuido do meu relacionamento de casal, eu não cuido do meu casamento, eu não tenho prazer na vida, percebe gente? Então assim, eu tô contando e contextualizando várias coisas aqui pra vocês, porque nós precisamos saber da onde vem os nossos movimentos, e os nossos movimentos vêm de muitas coisas, e muitas experiências, e qual é o caminho pra que a gente possa mudar a nossa perspectiva de vida, pra que a gente possa atrair relacionamentos de casal legais, pra que a gente possa criar um relacionamento, porque relacionamento, qual é o tema da nossa live de hoje? Relacionamento, tem certeza de que você quer um? pra que a gente possa sair das crenças limitantes sobre relacionamento de casal, pra que a gente possa inclusive escolher como você quer sentir, como você quer perceber a relação de casal, como você quer perceber esse tema na sua vida, nós precisamos de informação, nós precisamos saber da onde vem os nossos comportamentos, o Bruce Lipton, que escreveu o livro, tá ali o livro, A Biologia da Crença, ele diz o seguinte, que conhecimento gera poder, e o conhecimento sobre si mesmo gera um poder, que faz com que a gente possa cuidar de verdade da nossa vida, né? Então vamos falar um pouquinho dos sintomas que a gente tem, em relacionamento de casal? Que agora já contextualizei, já falei da onde vem, agora a gente vai poder falar um pouquinho mais, sobre esses sintomas, que muitos de nós temos, né? E que impedem a gente de viver uma relação de casal saudável, leve, gostosa e prazerosa. Tá tão bom assim? O que que tá tão bom assim, Eloá? É querida, bem-vinda, a Sueli chegou aqui também? Então olha só, muitas pessoas, eu tenho atendido inclusive, tem chegado muitas pessoas pra mim, e é muito interessante isso, né? Quando a gente abre o tema, como nós vamos fazer o workshop agora, dia 27 de novembro, que vai ser constelando a minha relação de casal, toda vez que eu abro um tema, começa a chegar muitas pessoas movimentando aquele tema, né? A semana passada, a semana passada, mês passado, que eu tava fazendo a criança, nossa, a gente tava recebendo muitas pessoas com essas questões da criança machucada, de traumas de infância, de problemas sérios com o pai, com a mãe e tudo mais. e agora já começou a chegar a gente com questões de relacionamento de casal. E o que mais está chegando pra mim nesse momento, são pessoas que estão em movimentos, ou de gravidez, ou já estiveram grávidas e recém tiveram filho, e que foram traídas pelo marido na época da gravidez. Olha que forte que é isso, né? E a traição, ela é um sintoma, né? A traição, o abuso, os ciúmes, o virar mãe do marido, do namorado, ou virar pai da esposa, da namorada, o morrer de medo de ser abandonado de novo. Então as pessoas têm dois tipos de sintoma que eu acho muito clássico, tá? Quando a gente tem esse medo de ser abandonada. Ou a gente faz igual eu fiz, eu fiz durante muito tempo, quando era bem mais jovem, eu fazia muito um processo, um movimento, de namorar só três meses. Eu namorava só três meses. Por que eu namorava só três meses? E quem me ajudou a perceber isso foi a psicóloga. Ela falou assim pra mim, Paula, você percebeu que você faz os seus relacionamentos, e até algumas empresas que eu estava trabalhando naquela época, você fica só três meses. Eu, ah, mas o que isso quer dizer? Aí ela me ajudou a perceber o seguinte, esse medo de ser abandonada, né? Porque quando a gente é super cuidada, gente, porque eu tive um movimento de ser bem super cuidada, vamos dizer assim, pelos meus pais também, a gente também tem medo de ser abandonada, a gente também vai pra vida achando que nada é bom o suficiente, que ninguém vai ser bom como os nossos pais foram pra gente, ou até mesmo a gente acha que os nossos pais não são bons o suficiente pra gente, então a gente vai pra vida demandando que alguém seja melhor que os nossos pais pra gente, né? Enfim, e aí esse processo de três meses que eu fazia, que é o que muitas pessoas fazem também, às vezes de três meses, seis meses, um ano, ah, eu vou ficar só um tempinho na minha relação de casal. Por quê? Porque daí você é a bonitinha, é a perfeitinha, que dá lá um chá de cama no gajo, sabe como é que é a história? Deixa o cara apaixonadão, e aí, daqui a pouco termina e sai por cima, não, eu saio por cima, porque ninguém vai me abandonar, não, ninguém vai me rejeitar, não, eu já fui muito rejeitada e abandonada lá atrás, agora eu caio fora. Então, cai fora, não constrói vínculo, justamente porque tem medo de que seja rejeitada, abandonada novamente. A Eloá tá até dizendo ali, eu que rejeito, eu não ser rejeitada. Exatamente, entendeu? Já vai pra esse movimento pra garantir. E aí, entre aspas, sofre menos. Ah, eu faço isso pra não sofrer. Não sei se você já percebeu isso, né? Se vocês já perceberam isso. Então, tem a síndrome do... Nada é bom o suficiente, e também tem a síndrome do... Ah, eu não preciso disso. Ah, eu não preciso disso. E aí, lógico, gente, numa relação de casal, nós precisamos construir, né? Nós precisamos lidar com as diferenças, nós precisamos lidar com os traumas do outro também, que também é uma criança machucada como nós. Até eu peguei uma cartinha, peguei algumas cartinhas ontem, e essa cartinha aqui eu achei muito interessante, porque ela veio no campo da questão de relacionamento de casal, inclusive, que é a cartinha das projeções. O que são as projeções? Pode ver que até tem um homem e uma mulher aqui nessa cartinha. Nós projetamos no outro as nossas dores, as nossas demandas, né? Então, o que a gente faz? A gente vai lá e manda... Imagina que tem um espelho. Aí eu vou lá e mando a minha dor pro outro, e falo assim, negócio é o seguinte, você tem que me fazer sentir essa dor, porque eu preciso pertencer à minha família, então eu preciso fazer a mesma coisa que eles fazem, preciso repetir o mesmo padrão pedagógico, comportamental, sistêmico da minha família, tá? E você tem que me ajudar a fazer isso. Aí o cara fala, opa, adorei, sabe por quê? Porque eu também tenho padrão pedagógico, comportamental, sistêmico, emocional, o cara é quatro, como diz o outro da minha família, e eu também preciso de alguém pra repetir. Então, um fica bem conectado ao outro, o outro bem conectado a um, fazendo esse espelho, essa projeção. E aí juntos a gente leva mais à frente essa mesma dinâmica, essa mesma dor, esse mesmo padrão, tá? Então, a síndrome do eu não preciso disso, ela é clássica, porque é uma forma da gente evitar, reagir, defender, a possibilidade da gente sofrer a mesma coisa que os nossos antepassados já sofreram, que os nossos familiares já sofreram, o que a gente mesmo já sofreu, mas o que a gente não percebe, é que é justamente no enfrentamento, no autoconhecimento, no tratar essas dores, né? E por isso eu faço, inclusive, o convite pra quem tá aqui, já de perceber aí a possibilidade de participar do workshop do dia 27 de novembro, que nós vamos constelar, de verdade, aqui nós vamos fazer vários exercícios, nós vamos ter várias lives, hoje é a primeira live do tema relacionamento de casal, então nós vamos ter várias lives até o final desse mês, né? Mas perceba a possibilidade de você ir mais a fundo, tratar as nossas feridas, gente. Nós precisamos tratar a raiz, quando a gente trata a raiz, tudo muda, muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais simples, tá? Então, a gente, quais são os outros sintomas, né? Morre de medo de ser abandonada, então já termina logo pra garantir. Não consegue criar vínculos de longo prazo, só consegue fazer vínculos de curto prazo, porque é o tempo que a gente consegue sustentar a máscara de bonitinha, de perfeição. Tô falando mais como mulher aqui, porque mais mulheres estão aqui, mas isso acontece com homem também. Eu tenho um grande amigo meu, que agora que ele tá conseguindo se relacionar também, já tá com quase 40 anos de idade, agora tá conseguindo criar um relacionamento lá, tá baixando as barreiras, tá baixando a guarda, mas o que que ele tinha? A síndrome do Don Juan, né? A síndrome do Don Juan normalmente tá relacionada, e isso também acontece com a mulher, tá? Que daí seria a filhinha do papai. Mas a síndrome do Don Juan, que é esse cara conquistador, que fica com várias mulheres, que transa bem, vamos dizer assim, mas não consegue manter vínculo, que trai, que vira e mexe a conta com o outro, a conta com o outro, ele tem a característica de um homem, que quando o menino tomou a dor das, as dores da mamãe, e das mulheres da família. Dois movimentos clássicos de homens que tomaram profundamente as dores das mulheres da família. Ele vira um Don Juan, que quer conquistar todo mundo, mas não consegue estar com ninguém, porque ele já tá casado com a mãe, e ele está ali no movimento de cuidar da mãe, como se fosse o marido da mãe, sistemicamente falando, e isso acontece inclusive com quem é adotivo, tá? Eu tenho casos aqui de clientes que se relacionaram com homens desse tipo, e que o homem nem conhecia a mãe biológica, né? E é muito interessante isso, porque ele está nesse lugar de salvador dessa mãe, e ao mesmo tempo que ele está se vingando dessa mãe. Então, ele se vinga da mãe nas mulheres, né? Então, não construir vínculo, tratar as mulheres como objeto, trair as mulheres, etc., é a forma dele se vingar da mãe, que abandonou ele, e também de estar nesse lugar, porque como esse lugar já está ocupado por essa mãe inconscientemente, então não tem espaço para uma outra relação. E o mesmo acontece com as mulheres. Eu, por muito tempo, fui a filhinha do papai, casadinha com o papai. Por que uma mulher entra nesse lugar? Porque a mulher, a mãe dessa mulher, dessa menina, vamos dizer assim, também tem suas questões. Todas as mulheres, gente, estão comprometidas com o destino das mulheres da família, todos os homens estão comprometidos com o destino dos homens. Então, na maioria das famílias, o que acontece? Eu poderia até dizer todas as famílias, mas vou dizer maioria, porque todas é um pouco petulante da minha parte, mas a maioria das famílias, o homem está olhando para a dor dos homens, a mulher está olhando para a dor das mulheres, e os filhos, eles vão ocupar, por vezes, o lugar de um e o lugar do outro para poder dar sustentabilidade, para poder compensar essa distorção, essa desordem, esse desequilíbrio da relação de casal dos pais. Então, a gente entra lá no meio da relação de casal dos pais para mediar essa dor. Então, eu acabo casando o meu pai, casando com a minha mãe, e às vezes, eu revezo, porque não é porque você é menina que você ficou só casada com o teu pai. Por vários momentos, eu percebi que eu fiquei casada com a minha mãe. E eu fiz constelações que eu me vi ali, completamente casada com a minha mãe, porque meu pai estava cuidando de outras coisas, inconscientemente falando. Então, não tem espaço para alguém chegar, não tem espaço para um homem chegar, não tem espaço para uma mulher chegar na vida desse homem. Estava falando desse meu amigo, e o que aconteceu? A Flavinha falando que ela é bígama. Adorei, Flavinha. Ainda estou casada com o pai e com a mãe, sou bígama ainda, exatamente, entendeu? E não tem espaço, gente. Daí, o que aconteceu com esse meu amigo? Ele falava, Paulinha, eu não aguento mais, eu quero um relacionamento. Estava fazendo até corrente na igreja para poder encontrar um relacionamento de casal, mas assim, será que você está na disposição de se divorciar, então, de finalizar com essa relação? Por que a gente está casada com o pai e com a mãe? Porque de alguma forma a gente acha que eles não são capazes de cuidar do destino deles. Escreve isso, que isso é um segredinho. Vou até tomar aqui um chá. Por que que eu estou nessa função de casada com o meu pai e casada com a minha mãe? Por que que eu estou nesse lugar que não que não dá espaço para uma pessoa chegar na minha vida? Porque eu ainda acho no fundo do meu coração que meu pai e minha mãe não dão conta do destino deles e não dão conta do destino da relação de casal deles. Aí a Flavinha diz, eu já fiz o divórcio por escrito. Sim, mas aí eu te convido a colocar uma palavra aí que é muito importante e a palavra é processo. Vou falar de novo com a advogada. É a palavra processo, gente. Por que? Até eu fiz um campo ontem à noite aqui e achei extraordinário, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que foi o campo desse encontro nosso aqui, o campo da sessão de relacionamento de casal. A primeira cartinha que eu peguei é a cartinha da viagem, é o baralhinho do oxo, tá? A cartinha da viagem ela veio no campo da ilusão. Eu pego quatro cartinhas. Uma cartinha representa a ilusão, uma cartinha representa o tema, uma cartinha representa como que a gente vai se movimentar para resolver o tema e uma cartinha representa mais um movimento de força para a solução, tá? Então a primeira cartinha que veio foi a viagem representando a ilusão que nós estamos aqui hoje falando desse assunto. E o que que significa essa cartinha? Nessa carta diz assim, é... o texto dela, né? Ai meu Deus, fugiu aqui. o texto eu vou pegar para poder ler para vocês uma parte que eu acho que é bem relevante a gente ler uma parte dessa... vai dar uns insights interessantes para vocês aqui. Cadê? Oh my God! Cadê a viagem? A viagem viajou. Página 113. Ela diz assim, a vida é uma continuidade sempre e sempre. Não existe um destino final ao qual ela esteja se dirigindo. O que você faz depois de chegar no destino? Ninguém faz essa pergunta porque está todo mundo empenhado em ter uma meta na vida. Mas se você de fato atingiu o destino da vida, então vamos supor que você está tão... Ai, eu quero um relacionamento de casal, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero construir uma família, blá, 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 blá. Aí você fica tão focado nessa meta, nesse alvo, eu quero isso para a minha vida, se eu não tiver isso eu não vou ser feliz, se eu não tiver uma relação de casal eu não vou ser feliz, se eu não tiver uma namorada, uma esposa, um marido, eu não vou ser feliz, porque... E aí o que que essa carta nos traz? Olha só. E o que que virá depois de você atingir o destino? Você vai parecer desapontado, não vai mais ter lugar nenhum para ir, você já alcançou esse destino. E ao longo da viagem deixou escapar tudo. Então, no plantado, no ponto de chegada, você vai ficar olhando em volta como um idiota e vai dizer qual era mesmo o propósito disso tudo? Então essa cartinha ela veio na ilusão aqui, porque no fundo, no fundo, a gente tem tantos alvos, a gente tem tantas metas na nossa vida que tem a ver com esse monte de crença que ensinaram a gente. Tem a ver com, por exemplo, as meninas às vezes ouviam ó, não vai depender de ninguém, hein? Você tem que ser independente, você tem que construir a sua vida, hein? Ó, você trabalha bastante para você não depender de homem nenhum. O que mais? Ó, casar, se casou, não pode separar. Vai ter que viver nem que seja infeliz até o resto da vida. Quantas coisas a gente foi ensinado sobre casamento que são crenças, que são pensamentos, que são referências para a gente se relacionar com o nosso casal que não foi a gente que escolheu, mas aquilo está dentro de nós, está atuando. E aí, junto com as nossas dores que eu contei aqui para vocês, quem está entrando nessa live agora, a gente volta para assistir ela do começo depois, ela vai ficar gravada aqui, depois a gente coloca ela no meu YouTube, tá? Entra para assistir ela porque eu contei por que que a gente se relaciona de forma esquisita com as pessoas, por que que a gente tem dores nas relações de casal. Nós fomos lá fazer o caminho de quando a gente era criança, das nossas dores de base, para daí a gente chegar na vida adulta e entender por que que a gente contrata relações abusivas, por que que a gente não consegue construir vínculo de longo prazo, por que que a gente trai, por que que a gente enfim, tem ciúmes, por que que a gente fica pouco tempo numa relação porque tem medo de ser abandonado. Então, tem um porquê tudo isso acontecer, né? E aí, então, a gente vai para a vida com essa repetição de padrões da nossa família, a gente vai para a vida com essa repetição de dores e aí, o que que acontece? A gente fica focado lá no futuro e não vive o presente. E o que que é viver o presente? Por que que eu falei a palavrinha processo? Né? Até a Flávia me ajudou a ter esse gatilho aqui. Porque tem coisa que a gente vai precisar processualizar, digerir, trabalhar, construir. Quem me conhece sabe como eu tive dificuldades para estar numa relação de casal. Pela primeira vez na vida, inclusive, o meu relacionamento de casal atual, para quem não conhece a história, a gente se conheceu 17 anos atrás, a gente namorou lá atrás e foi um relacionamento bem estranho, curto, bem estranho, bem difícil, bem desafiador para nós, né? Oi, Mari! Que delícia você aqui, querida Mari do Benívia, querida amiga advogada. Então, assim, a gente se relacionou lá atrás, ok. Há 3 anos atrás, vai completar agora em novembro, a gente se reencontrou e nós estávamos em fases bem pesadas da nossa vida. Eu estava saindo do meu divórcio com a igreja, porque eu fiquei seis anos absolutamente casada com a igreja. A religião foi que me reergueu, foi que me manteve viva depois de um divórcio, depois de uma separação bem delicada que eu tive lá atrás e eu encontrei o Rô nessa situação. Eu estava, assim, cheia de razão na vida, cheia de crenças religiosas bem pesadas e cheia de moral. Só a minha verdade era a verdade absoluta da vida. E ele chegou no movimento de bastante confusão mental também, estava passando depois de também ter passado por um divórcio, também ter passado por uma situação bem difícil de vida, também estava numa depressão e tudo mais. Um dia a gente faz uma live juntos aí para poder contar um pouquinho da nossa história que eu acho que vale até a pena falar sobre isso, sabe? E nós vivemos assim, em três anos nós separamos, nós já começamos e terminamos a nossa relação, eu brinco com umas doze vezes, mas talvez tenha sido doze vezes mesmo, né? E por quê? Eu principalmente fui sempre aquela que queria acertar, por quê? Porque eu tinha síndrome do eu não preciso disso, eu tinha síndrome do eu sou suficiente, eu não preciso de uma relação de casal, a minha vida é maravilhosa porque eu trabalho, eu conquisto tudo que eu quero, eu também ouvi muito isso dos meus pais, meus pais também com medo de eu sofrer, porque gente, os nossos pais falam as coisas que falam e fazem as coisas que fazem porque no fundo eles têm medo da gente sofrer porque eles já sofreram, nossos pais, nós somos fruto aqui, a maioria de nós que estamos aqui ouvindo essa live hoje, nós somos frutos de uma geração de pais que prometeram que a gente não ia viver o que eles viveram lá atrás, então eles nos pouparam de muitas coisas que a gente precisava, vamos dizer assim, para criar uma resiliência, para criar um movimento de construção presente na vida, eles nos pouparam por amor, né? e de outra forma, eles também nos, sabe? Às vezes foram duros demais e rígidos demais com a gente porque eles queriam formar uma casca dura na gente, então é uma mistura de coisas muito loucas que fizeram com que a gente viesse para a vida de uma forma diferente do que a que eles foram. Então, a síndrome do eu não preciso disso, ela é uma síndrome muito real hoje na nossa geração, até porque nós somos geração, inclusive as mulheres, geração de mulheres que fazem, que constroem seus trabalhos, que têm a sua independência financeira e tudo mais, que não querem depender do marido, aí a gente vem de uma, hoje os homens estão mais femininos do que as mulheres muitas vezes, são homens que estão fazendo muito mais o papel da mulher no cuidado da família do que a própria mulher em si, a mulher está buscando agora, eu percebo o movimento de retomada mesmo, nós mulheres estamos retomando a nossa feminilidade, a gente está voltando para quem eu sou de verdade em essência como mulher, como feminino, a gente negou muito tempo a nossa feminilidade e isso é, a gente vê o advento do anticoncepcional mesmo, anticoncepcional para não menstruar, anticoncepcional para estar disponível sempre para o trabalho, sempre disposta, porque daí não tem cólica, porque não sei o que, porque criaram vários tipos de tecnologias de anticoncepcional que fizeram a gente trabalhar como máquina, eu tomei anticoncepcional 20 anos da minha vida para não menstruar, estou falando isso aqui para vocês gente, porque acho que a gente tem que falar a verdade, né? Então todos esses movimentos fizeram a gente ter impacto na nossa vida e eu ouvia meu pai falar, olha, você tem que ser independente, vai viajar o mundo, entendeu? Se você quiser ter um namoradinho de vez em quando, para brincar, para dar uma extravasada, etc, tenha tua namoradinha, mas não vai engravidar, hein? Não vai engravidar, engravidar é zica. inclusive eu demorei um bom tempo até para me disponibilizar a ter relações íntimas, relações sexuais, por quê? Porque eu ouvi a vida inteira, o orgasmo é seis segundos, não vale o risco. Entende? Então assim, todas essas coisas que a gente foi ouvindo lá atrás, a gente foi produzindo a nossa forma de se relacionar. e aí a hora que você vai para um relacionamento, ah, isso aqui não é bom o suficiente para mim, não quero trabalhar, é isso que essa carta faz, fala aqui para a gente, não quero trabalhar na construção da relação de casal, eu quero algo pronto, eu quero que chegue, eu crie uma idealização e idealizar, gente, eu não sou a favor mais de idealizar a relação de casal, tá? Como eu quero que seja minha relação de casal, eu não sou a favor de idealizar uma relação de casal, eu sou a favor de você idealizar como você quer ser com você mesmo. Que isso nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro, que agora nós já vamos caminhar para a finalização da nossa live de hoje, tá? Na próxima live nós vamos falar sobre a intimidade com você mesma e partindo da intimidade com você mesma, do auto amor, da auto celebração, é que você vai construir uma relação de casal saudável. Mas aproveitando a energia do campo aqui, tá? Qual é o recado que o campo do nosso encontro dessa live de hoje está nos dando? Processo. Você precisa saber que você pode até desejar, ah, eu quero ter um relacionamento de casal, ou eu estou numa relação de casal, eu gostaria que minha relação de casal fosse mais leve, mais saudável. Ah, porque eu estou numa relação de casal, estou me divorciando e não gostaria de me divorciar, ou estou numa relação de casal e não tem outra forma para nós, hoje nós vamos ter que nos divorciar, gostaria de sofrer menos. Não importa qual é o estado que você está hoje sobre relacionamento de casal. Importante é você saber que enquanto você não tiver presença para viver o processo de construção, inclusive de autoconhecimento, você vai ficar se debatendo. Enquanto você esperar que, ah, não, mas eu já fiz, mas eu já constelei, mas eu já trabalhei, mas eu já estudo, mas eu já leio, mas eu já estou nessa caminhada há muito tempo. Provavelmente, você ainda não baixou a tua guarda. Você ainda está na ilusão infantil de que existe um cenário pronto que vai chegar para você bem lindo, igual essa carta fala, e a hora de chegar esse cenário, você não vai nem conseguir reconhecer ele, inclusive. Porque você vai achar que ali é o fim, e não é o fim, é apenas o começo. Todos os dias, gente, nós estamos vivendo o começo de algo. Por isso que até em Axis, depois eu vou fazer mais exercícios com vocês no decorrer e no workshop, principalmente, tá? Quem ainda não está sabendo, dia 27 de novembro, vai ter um workshop lindo, é domingo, das nove ao meio-dia, e nós vamos viver um workshop constelando relacionamentos com ênfase em relacionamento de casal, tá? Então nós vamos para o campo, nós vamos fazer constelação, a metodologia que eu trabalho, todo mundo é constelado, é bem bonito, tá? Então depois você pode saber mais ali pela bio, pode entrar em contato comigo pelo direct também para te contar mais do workshop em si, tá? Mas no nosso próximo encontro, aqui na live, de quinta-feira que vem, eu vou trazer para vocês mais sobre esse movimento da gente com a gente mesmo, né? Para que a gente possa, então, restabelecer a nossa conexão íntima com a gente. Vamos fazer exercícios e tudo mais, sabe? Porque não adianta a gente ir para a busca de uma relação ou a busca de consertar uma relação ou a busca de melhorar uma relação de casal enquanto eu não estiver bem comigo mesma. O próprio tema da nossa sessão aqui de hoje, do nosso encontro de hoje, foi projeções. Isso aqui veio na cartinha do tema. Por que que veio na cartinha assim, no tema? Porque eu recebo da vida aquilo que eu dou. A vida me trata como eu me trato. Escreve isso. A vida me trata como eu me trato. Então, você vai encontrar relacionamentos para você que vão te tratar exatamente como você está se tratando. Então, se você não é grata a você, você vai encontrar pessoas que não vão ser gratas a você. Se você não tem uma confiança em você, na sua história, você vai encontrar pessoas que não vão confiar em você. se você não está vulnerável, se você não se lembra que você é humana, se você não tem misericórdia das suas questões, a ponto de olhar para você e falar nossa, gente, eu sou humana, está tudo certo comigo. Está tudo certo eu passar por um processo, está tudo certo eu ter dor, está tudo certo às vezes eu ir do lado obscuro da força. Assim como está tudo certo eu também ter as minhas conquistas, eu valorizar as minhas conquistas, eu ter orgulho de mim mesma. Enquanto você não tiver isso, você não vai receber alguém que tenha isso com você. enquanto você não for permissão com você, estou falando cinco elementos da intimidade aqui, cinco elementos da intimidade é o que tem nesse livro, o relacionamento, tem certeza de que quer um? Cinco elementos da intimidade, enquanto você não tiver permissão, permissão é interessante o ponto de vista, você olhar e perceber que tem várias coisas que elas acontecem simplesmente porque a gente aprendeu e está tudo certo, e se a gente escolher mudar, a gente pode mudar, e uma coisa que eu sempre falo é o seguinte gente, às vezes a gente confunde respeitar, respeitar o outro, respeitar as diferenças do outro, respeitar as nossas próprias diferenças, a gente confunde isso com egoísmo, a gente confunde isso com, na verdade não é com egoísmo, a gente confunde isso com obrigação, sabe, para eu respeitar o meu namorado em tais e tais coisas que ele faz, eu preciso conviver com isso, eu não preciso conviver com isso, quando eu estou em permissão e nós vamos treinar juntos a permissão aqui, quando eu estou em permissão eu consigo me afastar e perceber que isso é só uma coisa e está tudo certo, eu e meu namorado mesmo, a gente estava conversando bastante sobre isso esses dias, a gente virou uma chave muito bonita recentemente na nossa relação, que é justamente esse espaço que a gente está dando um para o outro, né, a Simone Milazes fala disso aqui nesse livro, eu também vou precisar de mais tempo para falar sobre isso com vocês, ela fala que na verdade o relacionamento ele cria uma separação, o criacionamento cria uma aproximação com espaço, é uma outra vibe quando a gente está criando, quando a gente está se desenvolvendo, quando a gente está sendo permissão, quando a gente está respeitando o ponto de vista e individualidade de cada um na relação, a nossa relação ela vai para um outro patamar, muito mais leve, cada um pode ser quem é de verdade dentro dessa relação, só que para isso acontecer nós precisamos vivenciar esse processo, virar essa chave e principalmente reconectar com a gente mesmo, enquanto a gente não reconecta com a gente mesmo, em essência e não passamos a ser esses cinco elementos da intimidade com a gente mesmo, então honra, gratidão, permissão, vulnerabilidade e confiança e é sobre isso que nós vamos continuar nos nossos próximos encontros aqui, tá bom? Queridos que fizeram parte aqui do dia todo, do dia todo, da sessão inteira, da live inteira, coloca para mim, valeu a pena a gente estar aqui hoje, deu para ter alguns insights, me conta, lembra que eu sempre falo para vocês que a maior forma hoje de você contribuir para que esse trabalho cresça, para que alcance mais pessoas é você compartilhar a live, essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV, compartilha essa live com seus amigos, sabe? Escreve ali porque valeu a pena ter participado da live, o que você aprendeu, porque daí quando você escreve nos comentários ali você também faz movimentar mais pessoas, olha meu Deus, olha, fulano de tal assistiu ali, foi legal, então escreva para mim ali, coloque seus insights e no mais gente, olha só essa cartinha que foi uma cartinha que veio ali no final do movimento do campo, eu não vou passar o campo inteiro para vocês, senão vai ficar muito confuso e a gente já finalizou aqui o tempo também, daqui a pouco eu finalizo aqui no Instagram, mas olha só, essa cartinha ela é muito bacana para a gente finalizar, fechar com chave de ouro o nosso encontro de hoje, quanto maior a consciência do todo, mais a nossa ação beneficia esse todo, essa frase de Peter Stange, olha que legal isso, então quanto mais você se conhece, quanto mais você se percebe, quanto mais você amplia a sua visão e a sua consciência, mais você beneficia o todo, então você beneficia o todo da sua família de origem, você acaba reverberando nos seus pais, você acaba reverberando nas pessoas que você convive, no seu relacionamento de casal, nos seus relacionamentos de trabalho, você acaba reverberando em você mesmo, todos ganham quando você expande a sua consciência, todos ganham quando você se desenvolve, o planeta ganha quando você está bem com você, então por mais auto amor, por mais, ai que delícia, deixa eu tirar uma foto aqui, opa, então gente, por mais auto amor, a partir do auto amor a gente consegue construir coisas grandiosas, tá bom? Feliz final de semana aí pra vocês, logo eu coloco detalhes aí da viagem linda que eu vou fazer, esse final de semana eu vou pra um evento chamado Co-Criador Milionário, eu tô investindo bastante pra trazer cada vez mais ferramentas pra gente crescer mais rápido juntos, ganhar dinheiro, ganhar mais prazer, ganhar mais felicidade, leveza, alegria, porque é pra isso que a gente tá aqui, é nisso que eu acredito, tá bom? Vamos juntos, beijos! e aí Obrigado.